Fala pessoal, a vida selvagem exige acima de tudo o atributo da força, afinal, a mínima demonstração de fraqueza ou vulnerabilidade pode custar muito caro. No vídeo de hoje vocês verão algumas cenas de batalhas entre animais em que possuir força e vigor foi crucial para a sobrevivência, como por exemplo esse lagarto monitor que atacou impiedosamente o macaco demonstrando o porquê está no topo da cadeia alimentar. Eu sou Hércules Souza e esse é o canal Tô Ligado. E no vídeo de hoje os convido a assistir Leopardo Ataca Filhotes de Macaco. A vida selvagem é implacável, meus amigos, e o fato de ser um filhote não irá salvá-lo da morte, caso se depare com algum predador faminto. Esse leopardo está espreita e observa atentamente alguns macaquinhos que brincam em meio à floresta. A intenção do felino é atacar alguns dos animais para poder se alimentar e ele não demora muito para pôr seu plano em prática. O leopardo pula em meio aos galhos e dá para ver o momento exato em que ele alcança um dos filhotes. O macaco adulto visualiza a cena incrédulo e não há muito o que fazer para salvar o pequeno das garras do predador. A situação é bem favorável para o leopardo e ainda é possível visualizar ele com sua futura refeição na boca, despreocupado e sabendo que nada pode o impedir naquele momento. A sobrevivência na natureza selvagem requer alguns requisitos e dentre eles saber se impor é muito importante. Nesse vídeo vemos um grupo de lobos cercando um urso. Em um primeiro momento vocês podem pensar que a Alcateia pretende atacá-lo, mas essa não é bem a intenção dela. Na verdade, os lobos querem roubar o alimento do animal, mas a todo momento são bloqueados pelo enorme predador. Outros lobos se aproximam e a diferença numérica é realmente expressiva, mas nem mesmo assim eles são capazes de intimidar o osso, que fica tranquilamente com sua refeição. Coiote ataca bulldog. Imagine estar na varanda de casa descansando tranquilamente e ter que presenciar a cena de um coiote atacando seu animal de estimação. Desesperador, não é mesmo? Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu com esse rapaz. No vídeo é possível ver um bulldog deitado na varanda quando abruptamente surge um coiote que avança no cachorro. O desespero toma conta do ambiente e o dono do animal tenta afastar o predador a qualquer custo dando pontapés nele. Após alguns segundos, é possível visualizar o cachorro novamente no vídeo e assim temos a certeza de que tudo ficou bem. Dessa vez foi por pouco, não é mesmo? Texugo do mel versus grupo de hienas O texugo do mel está entre os animais mais estemidos do mundo e nesse vídeo fica fácil de entender o porquê. Aqui dá para ver que um grupo de hienas cercam o texugo e preparam um ataque para cima dele. No entanto, o que as predadoras famintas não esperavam é que esse animalzinho é duro na queda e não iria se render fácil assim. Sua pelagem dura e suas garras afiadas fazem do texugo um bicho com características paralade especiais, não permitindo que ele seja abatido por qualquer um. E as hienas até esboçam alguns ataques, mas sem muito sucesso e o conflito acaba não tomando grandes proporções. Leoa ataca zebra Em uma filmagem feita por um cinegrafista amador, dá para ver o momento exato em que uma leoa pula nas costas de uma zebra. A predadora está faminta e direciona o seu ataque ao pescoço da vítima. No entanto, o que está em jogo é a vida e a zebra faz de tudo para se manter a salvo. E a partir desse momento começa uma batalha alucinante entre os dois animais. A leoa não se desprende de jeito nenhum do corpo de sua presa, enquanto a zebra se movimenta o máximo possível para que a predadora caia. Por fim, em um invejável movimento corporal, a zebra se lança ao chão e a leoa facilmente cai. A predadora faminta ainda tenta correr atrás de sua vítima, mas o medo fala mais alto e dá força suficiente para que a zebra fuja dali o quanto antes. Cobra ataca pássaro Uma serpente de cores vibrantes passeia em meio aos galhos de uma árvore e, ao que tudo indica, a qualquer momento irá atacar um passarinho que está próximo dela. O mais curioso aqui é que a ave não parece se importar muito com a presença da predadora e apenas faz pequenos movimentos para se afastar do perigo. No entanto, meus amigos, quando se fala em cobra, todo cuidado é pouco, afinal, esses animais são extremamente traiçoeiros. Em um dado momento, a serpente visualiza o cenário ideal e ataca o pássaro que sequer consegue esboçar uma reação ao ataque. Tubarão ataca a tartaruga em alto mar Esse grupo de pesquisadores realizava um estudo em meio ao mar aberto, quando captaram imagens inacreditáveis. Eles conseguiram gravar o momento em que um enorme tubarão ataca uma tartaruga. A vítima entra em desespero e, em um certo momento, parece até que ela faz força para subir no barco das pessoas. Após algum tempo, os pesquisadores visualizam o momento exato e resolvem ajudar a tartaruga, puxando-a para dentro da embarcação. Texugo do Mel vs Cobra Nesse vídeo, vemos uma serpente ir para cima várias vezes do texugo do mel, mas o animal parece nem ligar para o que está acontecendo. Por fim, a cobra acaba virando a refeição do texugo, em mais uma demonstração do porquê eles são duros na queda. Corvo ataca rato Corvo ataca rato Em uma cena para lá de inusitada, vemos um corvo que imobiliza um rato. O pequeno roedor não tem muitas opções de escapatória e não resta muito a se fazer, além de esperar pelo seu destino final. No entanto, a pessoa que está filmando parece se comover com a situação e decide intervir no ataque do corvo. Um pedaço de pau é colocado no meio dos animais e, na primeira oportunidade, o rato consegue fugir dali e sair com vida. Lagarto monitor ataca macaco Os lagartos monitores estão entre os répteis mais mortais que existem. Eles são fortes, possuem uma mordida descomunal e não brincam em cerveço quando o assunto é comida. Nesse vídeo, vemos um lagarto monitor que capturou um macaco e ele sequer dá a oportunidade para o pequeno primata se defender. Esse é um clássico exemplo da vida selvagem, onde impera a lei do mais forte e o macaco acaba perdendo para o monitor. Olá, você gosta de tecnologia e assuntos relacionados a invenções, como aparelhos tecnológicos modernos e futurísticos? Pois venha conhecer o Tecnal, um canal voltado a gadgets incríveis, como desde uma bicicleta futurística até mesmo um robô de alta tecnologia. Não perca tempo, inscreva-se clicando aqui nesse ícone ou no link na descrição do vídeo. E aí E aí E aí E aí